Música Olho para o meu futuro Simplesmente vejo a mão de Deus Mais nada, mais nada Como será meu amanhã? Eu só tenho uma garantia em Deus E mais nada Quando o céu escuro Traz a tempestade escondo Eu sei muito bem A força do Deus que eu sigo Uma ordem dele Faz do que não é possível Mais um milagre A minha vida é um milagre Quem anda com Deus Não vive por si só É cuidado como criança de colo Que nos braços fortes do Pai Descansa no aconchego do amor Assim sou eu O meu futuro Deus Eu Música